O que é isso? . 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 NEMI DE! O da paz doi! Lá, porra! Ficarei, ficarei! Açalım! Allah, Deus! Deus, 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 Deus! Deus, Deus! Aqui, agora... Seixeira... Lá, porra! Lá! Lá, Lá! Lá, Lá, Lá! Lá, Lá, Lá! Lá, Lá, Lá! Lá, Lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?